Hora de love por aqui, eu nem preciso dizer pra vocês a paixão que eu tenho por essa loja, né? Porque essa loja é maravilhosa, né, Lia? E hoje a gente vai falar do quanto é importante a gente investir em peças que vão ser mais versáteis e que a gente vai usar muito, né? Exatamente. A ideia realmente é essa, né? Da gente comprar peças que a gente possa usar bastante. Claro. Em diversas ocasiões. Não, e às vezes a gente pode até pegar uma peça e usar ela, ela tem uma função, mas usar pra outra função. Exatamente. Como, por exemplo, aquela garrafa de água que é charmosa, a gente pode usar ela até pra botar na mesa com uma cozinha. Com certeza. Fazer outro uso dela, não é, Lia? Com certeza. As javas também são uma boa opção, né? Claro. Diversos modelos, fica lindo fazer um arranjo nas javas, né? Vai usar no dia a dia ali pra fazer o suco, a água saborizada e vai usar de vaso também. E Lia, a gente tava falando da cor vermelha, que agora a gente procura muito até pra fazer as ambientações de Natal. Remete muito o Natal, né? Todo esse período que antecede o Natal, a gente faz uma coisa mais temática em casa, não é? Sim, com certeza. E que a gente vai usar muito depois, até combinando com outras cores, o marinho. O vermelho é uma cor que é muito fácil da gente combinar, né? Tem aquelas combinações clássicas, o vermelho e branco, o vermelho com o marinho. Mas agora, por exemplo, a gente pode usar qualquer uma dessas peças na decoração do Natal, que vai comporando com o dourado, com o verde, né? E depois, pro verão, vai continuar usando a peça. Então a gente tem que pensar nessas coisas, dar uma olhada nas loucas. Aqui, por exemplo, tem uma combinação que é muito bacana, bem iluminada. O turquesa com o vermelho. Fica lindo. Fica maravilhoso. O turquesa com esse azul bique aqui também fica super bonito. Então o vermelho é uma cor que a gente consegue usar muito depois com outras combinações. E o que é mais legal, gente, é que as gurias aqui nos dão toda essa orientação na hora da compra, né? Com certeza, com certeza. Elas dão uma orientação muito segura e também uma orientação na hora da gente comprar aquele presente pra aquela pessoa tão especial. E já tá chegando bastante esse show de presente. Porque não existe corpo alegre. Loja que tem mais opções de presente do que loja, né? É verdade, tem um monte. E de quebra, a gente ainda toma um cafezinho, come um docinho, toma um sorvete. aqui nesse café maravilhoso, nesse espaço aqui encantador que é a Loft. E agora, pro final do ano, vai fazer o blind com o champanhe, né? Tá, né? Com certeza. Não, e pra fazer aquela festa também com o pessoal do trabalho, se juntar, vir aqui pra esse espaço incrível que a Loft tem. A Loft fica na Marilã, quase esquina, com a 24 de outubro. E é esse espaço aqui, ó, que a gente entra e não quer mais sair.